Meu nome é Marcelo, sou casado há 18 anos, tenho dois filhos adolescentes e me envolvi com uma mulher fora do casamento. Quando eu ia terminar esse relacionamento, minha amante disse que estava grávida. Agora não sei o que fazer, tenho medo de ter jogado todo o meu casamento no lixo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Conheci a minha esposa, Adriana, há 20 anos na faculdade, ela fazia administração de empresas e eu, educação física. Éramos muito diferentes, mas quando nos víamos parecíamos imãs, não conseguíamos nos desgrudar, gostávamos da presença um do outro, sentíamos que nos completávamos, eu admirava sua inteligência e dedicação aos estudos, e ela adorava me assistir nos campeonatos estudantis, ganhando todas as medalhas. Ela me incentivava a ser uma pessoa melhor e a conseguir ter um bom salário quando me formasse. Ela tinha toda a orientação de sua família, que era estruturada e pode-se dizer que viviam com bastante conforto, enquanto a minha era o oposto, meus pais eram divorciados e eu mal falava com ele, além de não termos muito dinheiro. Adriana trabalhou como estagiária em grandes empresas e eu fazia estágio em academias de musculação, o salário dela sempre foi maior que o meu durante esse período de namoro, ela fazia questão de pagar a parte dela quando saíamos juntos, pois sabia que eu ficaria apertado financeiramente caso bancasse a parte dela. Nos nossos encontros ela sempre se destacava na nossa roda de amigos, era sempre muito comunicativa e se vestia muito bem. Eu estava sempre com roupas esportivas, era o meu jeito e ela não se importava, muito pelo contrário, dizia a todos que eu ainda seria o personal das celebridades. Sempre me incentivava a buscar algo melhor e me deu de presente um curso caro para me especializar para ser personal trainer e atender clientes de alto poder aquisitivo. Ela me indicou a todas as pessoas que conhecia na multinacional que trabalhava, além dos amigos mais influentes de seus pais, e logo eu estava atendendo os diretores da empresa e pessoas que pagavam altos valores por hora, meu salário aumentou consideravelmente, além da minha autoestima e eu me sentia a cada dia mais motivado a trabalhar. Na verdade, Adriana sempre acreditou em mim, mais do que eu mesmo. Depois de dois anos de formados, percebi que Adriana era a mulher da minha vida e que com ela eu poderia alcançar qualquer coisa. Adriana continuava estudando e se especializando em sua área, eu era um pouco mais preguiçoso para os estudos, mas ela dizia que eu tinha que ser o melhor na minha área, eu sentia o peso dessa responsabilidade, mas gostava da sensação de me sentir cada vez mais preparado para a minha profissão. Em pouco tempo, eu já não tinha mais horários disponíveis na minha agenda, ganhava um ótimo salário e recebia ótimas indicações de clientes. Nos casamos em uma linda cerimônia em um sítio, a família de Adriana pagou os custos da festa e como minha família não tinha condições, eles não puderam colaborar, mas isso não foi um problema para eles. Eles eram uma família religiosa e queriam que nos casássemos na igreja, mas a minha família disse que não compareceria, pois sua religião não permitiria que participassem. Depois de conversar com Adriana, ela aceitou se casar apenas no civil, com a promessa que no futuro faríamos uma pequena cerimônia íntima na igreja. Nesse ponto, a família da minha esposa foi contra, mas ela entendeu que naquele momento o mais importante era estarmos juntos. Três anos depois, quando já tínhamos viajado bastante juntos e conquistado nosso primeiro apartamento com a ajuda de seus pais, Adriana engravidou do nosso primeiro filho, ela desejava ter dois e pouco tempo depois engravidou novamente. Isso não passou despercebido pela empresa e ela sofreu em seu retorno às atividades depois das duas licenças maternidades consecutivas. Ela foi substituída por outra pessoa em suas funções e foi colocada de lado pela equipe. Ela me dizia que a empresa estava esperando que ela pedisse demissão, mas que ela não faria isso, eles que a mandassem embora, caso desejassem que ela saísse da empresa. Ela permaneceu lá por mais alguns meses, mas isso afetou muito negativamente, ela sempre foi muito dedicada ao trabalho e ver que não davam a ela o devido valor, fez com que ela enfrentasse uma depressão. E em seguida, foi demitida. Ela dispensou a babá que ficava com as crianças e combinamos que ela ficaria com eles até que tivessem idade para ir para a escola. Por estar em casa o dia todo, ela assumiu os serviços domésticos também. Eu chegava em casa depois de um dia de trabalho e ela estava exausta e logo ia para a cama, nosso relacionamento esfriou nesse período. Eu pensei em pedir o divórcio, mas com dois filhos pequenos, eu sabia que seria muito traumático para eles e decidi dar mais uma chance para o meu casamento. Esse período de incertezas e mais turbulento durou até as crianças começarem a frequentar a escola. Depois disso, minha esposa ficou mais animada e voltou ao mercado de trabalho. Ela estava com a autoestima renovada e pronta para enfrentar o mundo. Eu admirava como ela dava conta de tudo mesmo cuidando de duas crianças. Eu ficava fora o dia todo e ela já sabia que eu não poderia ficar atendendo o telefone durante as aulas, por isso, ela só entrava em contato comigo em caso de urgência. Eu tinha total liberdade em minha vida, atendia meus alunos, me encontrava para almoçar com amigos e quando chegava em casa minha esposa me recebia sempre com um sorriso. Ela sentia orgulho de mim, eu tinha alcançado uma posição de destaque na minha profissão, era muito requisitado e recebia um ótimo salário pelas aulas. Nessa época, eu já tinha alcançado meu corpo dos sonhos, era musculoso, mas não exageradamente, apenas o suficiente para atrair olhares de admiração, eu também nunca fui um cara feio, mas o dinheiro me ajudou a parecer mais atraente. Eu percebia que algumas clientes tentavam flertar comigo, mas eu sempre fui muito profissional e nunca havia me envolvido com nenhuma aluna. No entanto, uma jovem que começou a fazer aulas comigo comentou o quanto me achava atraente, ela tinha fechado um pacote de muitas aulas e parecia querer apenas um pouco de diversão. Como não tínhamos conhecidos em comum, achei que um pouco de diversão cairia bem e começamos a nos relacionar. Eu ia até o apartamento dela dar as aulas, mas acabávamos o treino na cama. Quando o pacote de aulas se encerrou, decidi parar com nossos encontros, foi divertido enquanto durou, mas eu não queria problemas para a minha vida, que era tranquila e minha esposa tinha muita confiança em mim, ela não mexia nas minhas coisas, nem perguntava para quem eu dava aulas, ela acreditava que nosso relacionamento era sólido o bastante para evitar desconfianças. Depois, pensando um pouco melhor no que tinha feito, eu me senti como um gigolô com essa garota, pois ela pagava por minha aula e eu oferecia para ela outros serviços, definitivamente não era o que eu queria. Mas de uma maneira estranha, esse sentimento fez com que eu abrisse os olhos para esse tipo de possibilidade na minha vida, minha mulher não desconfiaria de nada e eu poderia colocar mais adrenalina na minha vida. Já próximo dos meus 40 anos, eu recebia diversos elogios pela minha forma física e como eu aparentava ser mais novo, a não ser por meus cabelos que começavam a ficar grisalhos. Minha esposa também não era a mesma jovenzinha que eu tinha conhecido, ela tinha ganhado alguns quilos e apesar de eu ser um personal trainer, não tinha tempo para dar aulas para ela, mas eu dizia o que ela tinha que fazer. No entanto, ela respondia que se sentia cansada demais para pensar em qualquer outra coisa. Suas fadigas eram frequentes, ela tinha dificuldades para se levantar cedo para ir ao trabalho, o que nunca tinha acontecido antes. Eu achava que tudo não passava de preguiça e desleixo e costumava criticá-la por isso. Nosso relacionamento íntimo tornou-se um evento esporádico e fomos nos afastando emocionalmente. Além disso, minha esposa decidiu fazer mais um curso de especialização para tentar uma promoção e nesse período quase não tínhamos tempo para ficarmos juntos durante a semana. Nossos filhos já eram adolescentes e ficavam cada um em seu quarto jogando videogame ou conversando com os amigos. Eu estava me sentindo sozinho dentro da minha própria casa e me alegrava quando saía para trabalhar, pois assim conversaria e conviveria com outras pessoas, minha esposa percebia meu distanciamento e justificava. Desculpe por não estar te dando tanta atenção ultimamente, amor. Mas assim que sair minha promoção, faremos uma viagem só nós dois. Eu dizia que compreendia, mas a verdade é que sua aparência já não me atraía mais como antes. Certo dia, enquanto dava aula para um auto-executivo de um banco, criamos uma certa intimidade e ele se referia a mim como um amigo, me indicando outros alunos, ele confiava muito em mim e em meu trabalho, pois estava alcançando excelentes resultados. Marcelo, gostaria de saber como está sua agenda para atender a minha esposa. Quero que ela tenha os mesmos resultados que estou conseguindo com os seus treinos. Ela tem uma personal há algum tempo, mas me disse que vai dispensá-la, pois está estagnada. Claro, meu amigo. Estou com a agenda cheia, mas vemos um horário para que eu possa atendê-la. O horário que conseguimos ajustar foi o do meio-dia, odiava dar aulas nesse horário, pois como acordo bem cedo para fazer meu próprio treino, esse é o horário que costumava ficar com fome e parar para almoçar, mas o salário e o cliente eram bons e eu não poderia deixar passar. Cheguei no prédio onde eles moravam, era em um bairro muito chique, em uma cobertura que tinha uma academia primitiva com uma sauna e uma piscina interna. Fiquei encantado com a beleza do lugar e fiquei imaginando quanto aquilo tudo custava. Meu cliente já beirava seus 60 anos e quando cheguei em sua casa, esperava encontrar uma mulher de meia-idade, mas uma moça muito atraente com cerca de 27 anos chamada Paola me atendeu. Ela estava com roupa de ginástica e ao contrário do que o marido havia relatado sobre ela não estar alcançando os resultados desejados, eu achei o corpo dela escultural. Pensei que pudesse ser sua filha ao invés de sua esposa e não disse nada para não dar nenhuma gafe, mas assim que ela teve oportunidade confirmou que eles eram casados. Conversamos bastante naquele dia e ajustei o treino dela para que ela atingisse os resultados que desejava. Ela pareceu bastante satisfeita com os meus conhecimentos e animada para o próximo treino. Deixei com elas algumas instruções e me despedi. As aulas aconteciam sempre ao meio-dia, era o horário de almoço e descanso dos funcionários da casa e as aulas corriam sem interrupções. O marido dela parou de fazer aulas comigo, pois estava envolvido em um grande projeto e não estava com tempo para se dedicar aos treinos. Pedi apenas que ele mantivesse a constância, pelo menos nos equipamentos de sua casa para que ele não perdesse os resultados que havia alcançado. Ele ficou muito agradecido e pagava sem atrasos pelas aulas da esposa. Eu pensei diversas vezes em parar de dar aulas para ela, pois estava difícil esconder a atração que eu sentia por ela. As roupas que ela usava eram na maioria das vezes transparentes e decotadas, eu evitava olhar, mas era cada vez mais difícil. Parecia que ela sabia o quanto estava sendo provocante, mas eu pensava que poderia ser coisa da minha cabeça. Não poderia demonstrar nenhum tipo de interesse por ela, ou perderia o cliente o pior, poderia ser acusado de assédio. Mas certo dia enquanto estávamos na aula, ela me perguntou, você nunca se envolveu com nenhuma aluna? Não, seria muito antiprofissional, eu menti. Que pena! Ela respondeu com um sorriso malicioso. Por que a pergunta? Eu questionei com um sorriso meio sem graça. Bem, talvez eu tenha que dispensar você para não ser mais sua aluna. Ela respondeu me olhando nos olhos. Eu entendi o recado, mas disse que gostaria de continuar sendo seu professor. O clima nas aulas estava a cada dia mais quente, eu saía muitas vezes na varanda para tomar um ar para que não avançasse o sinal. No entanto, certo dia parecia que tudo conspirava para que ficássemos sojinhos. Naquela manhã, a casa estava sem funcionários, o marido havia viajado a negócios para outro país e eu cheguei pronto para dar a aula, mas nem sequer tive a chance, ela me recebeu no apartamento dizendo estar sozinha e só depois descobri que ela mesma havia dispensado os funcionários. Bem, só posso dizer que a única coisa que não fizemos foi a aula. Ela me disse o quanto me achava atraente e como sentia a falta de um homem que a fizesse se sentir mulher como eu a fazia sentir. Ficamos juntos por cerca de três meses, os treinos já não aconteciam e usávamos esse tempo para nos trancarmos na academia. A adrenalina daqueles momentos era intensa, eu estava animado com essa diversão no meu dia a dia e minha autoestima estava nas alturas, minha esposa nem sequer desconfiava, ela estava tão envolvida em seu trabalho depois da promoção que não percebeu o quanto nos afastamos de nossa intimidade. Mas ela não havia se esquecido da viagem que tinha programado para fazermos juntos depois da sua promoção. Eu não estava nem um pouco animado para ir, mas Paola também estava programando uma viagem nesse mesmo período, e portanto, eu não a veria de qualquer maneira, então aceitei ir na viagem. Minha esposa estava radiante por ter um tempo a sós comigo, os nossos filhos foram para a casa dos meus sogros e haviam anos que não viajávamos só nós dois. Obrigada por você ser tão maravilhoso e compreensivo, amor, essa foi a primeira frase que ouvi quando entramos no avião. Por que está dizendo isso? Perguntei. Sei que foram meses difíceis para você, mas você sabe que estou fazendo tudo isso para o nosso futuro e de nossos filhos, né? Sim, eu sei. Não se preocupe, eu disse friamente. Minha esposa percebeu meu distanciamento, mas ficou em silêncio. Chegando no hotel, ela tinha deixado todos os detalhes combinados com a equipe. Fomos recebidos como se estivéssemos em lua de mel. O menu tinha minhas comidas preferidas, e no hotel tinha uma academia equipada para que eu mantivesse meus treinos, pois nunca ficava sem me exercitar. A alegria da minha esposa era contagiante e aos poucos fui me soltando e entrando no clima da viagem. O lugar era lindo. Com vista para o mar e uma praia de água cristalina. Conversamos muito durante esses dias sobre nossa vida atual, sobre tudo o que havíamos conquistado, sobre o futuro de nossos filhos e como gostaríamos de estar daqui a alguns anos. Eu quero estar ao seu lado, isso é certeza, ela me disse, me dando um beijo nos lábios. Eu retribuí o beijo e apenas sorri, pois não tinha certeza do que eu queria. Aquela aventura com minha aluna tinha mexido muito comigo. Por mais que fosse totalmente errado, eu pensei na possibilidade de nós dois nos separarmos e vivermos essa experiência, mas como Paola nunca tinha cogitado essa possibilidade, percebi que uma hora aquilo iria acabar e eu teria que voltar para a minha realidade, o que não era nada mal. Tenho dois filhos maravilhosos e uma esposa que me ama, pensei. Então de uma maneira inesperada, eu e minha esposa nos reconectamos nessa viagem, eu voltei a enxergar a beleza que havia nela, a sinceridade e todo o esforço dela em me ajudar no começo da minha carreira. Eu me arrependi de tudo o que tinha feito, felizmente minha esposa não ficaria sabendo, pois nem eu nem minha amante contaríamos, já que ela também tinha um casamento a zelar. Voltei para casa mais aliviado da minha decisão, eu daria uma desculpa a qualquer e não voltaria a dar aulas para Paola. Então quando retornamos de viagem, ela agendou um treino comigo e eu estava decidido que conversaria com ela para colocarmos um ponto final naquela situação. Quando cheguei ela não estava com as roupas de ginástica provocantes que costumava usar, ela vestia algo parecido com um pijama e estava com cara de choro. Você está bem? Perguntei preocupado. Entre, precisamos conversar, ela respondeu com os olhos marejados. Entramos na academia como de costume e começamos a conversar. O que está acontecendo? Eu perguntei assustado com o que poderia surgir daquela conversa. Eu nem sei como dizer isso, mas... Paola começou a falar, mas parou parecendo que buscava as palavras certas. Paola, se você não quiser continuar com nossas aulas, não tem problema, eu entendo. Eu disse tentando antecipar o assunto. Não é isso, eu só não sei uma maneira mais fácil de te dar a notícia que você será pai. Ela disse aos prantos. Mas não pode ser, você me disse que tomava pílulas. Eu fiquei completamente atordoado, tentando achar uma explicação para aquilo. Pelo visto a pílula falhou, já fiz o teste duas vezes hoje antes de você chegar, eu realmente estou grávida. Mas como você tem certeza de que esse filho é meu? Pode ser do seu marido, não é? Eu falei um pouco mais aliviado com essa possibilidade. Não pode ser dele, ele fez vasectomia há muitos anos, não pode mais ter filhos, ele repetiu o exame há pouco tempo e me contou que estava tudo certo, então só pode ser seu. Ela disse me olhando com firmeza para que eu não levantasse mais nenhuma suposição. Eu não sabia mais o que pensar, todos os meus planos de permanecer em paz com a minha esposa e a minha família tinham ido por água abaixo. Mas pensei que em último caso, Paola se separaria e com o dinheiro que ela receberia continuaria tendo uma boa vida. Assim, eu tentaria manter essa criança em segredo até decidir o que fazer. Você vai falar com seu marido sobre isso? Eu perguntei, tentando raciocinar o que faríamos a seguir. Eu terei que falar primeiro com meu advogado para ver o que ele me sugere. Agora seremos só você e eu. Ela disse confiante que eu a apoiaria. Você larga a sua esposa e vamos viver nós três, começamos do zero nossa família. Paola segurou nas minhas mãos e me olhou com os olhos marejados. Espere, é muita coisa para um dia só, vamos aguardar para ver se essa gestação vai vingar, assim poupamos muito sofrimento. Eu disse me afastando dela. Podemos buscar uma clínica também. Eu continuei, mas Paola me interrompeu. Não ouse sugerir isso, eu não tenho coragem de fazer isso com um bebê inocente. Ela respondeu com raiva. Nesse momento vi o brilho de seu olhar se apagar e me arrependi de ter feito essa sugestão. Nós não teríamos outra escolha, só nos restava enfrentar essa situação. Eu preferia guardar as notícias que Paola iria me trazer do advogado antes de dizer algo para minha esposa, mas naquele dia, quando cheguei em casa, ela percebeu que havia algo de errado comigo. Está tudo bem, querido. Algum problema no trabalho? Ela perguntou preocupada. Não, só estou com dor de cabeça, vou me deitar. Eu me deitei, mas não dormi naquela noite, me revirei nervoso pela situação que havia me colocado, meu casamento estava acabado, a menos que minha esposa me perdoasse, e era nisso que eu apostava, depois de tantos anos de casados, ela teria que entender que aquilo foi algo que eu não planejava e que queria permanecer com ela. Planejei dar todo o apoio necessário para a criança quando nascesse, mas no fundo, torcia para que o marido da Paola perdoasse e assumisse a criança, esse seria o melhor dos mundos. Mas para isso eu teria que aguardar as notícias da Paola, de como havia sido a conversa com o advogado. Nossa aula estava agendada para dali a dois dias e eu não me aguentava de ansiedade, queria ligar para ela para saber, mas não podia por tudo a perder. No dia anterior à aula, Paola me enviou a seguinte mensagem. Me encontre na estação. Eu não entendi nada, mas fui até ela, que estava sentada no banco da estação com a cabeça baixa. Eu contei tudo ao meu marido, ela disse quando me viu. E o que ele disse? O que o advogado disse? Eu perguntei ansioso. Ele me disse que eu havia assinado um pacto pré-nupcial, no qual eu perderia o dinheiro que ele havia me dado caso eu o traísse. Eu não me lembrava disso, assinei tantos papéis quando nos casamos e esse deve ter passado sem eu ler direito. Como assim, você perdeu tudo? Eu perguntei perplexo. Pelo visto sim e agora dependo de você. Já saí do apartamento. Deixei tudo nas mãos do advogado que vai dar andamento ao divórcio. Não disse que você é o pai da criança. Pode ficar tranquilo por enquanto. Não é com isso que eu estou me preocupando. Eu respondi quase surtando. Minha vida virou de cabeça para baixo agora. O que vou falar para minha esposa e para os meus filhos? Eu perdi tudo por sua causa. Estou carregando uma criança na minha barriga e você acha que você é quem está com problemas? Paola aumentou o tom de voz e as pessoas ao redor começaram a olhar. Seja homem e assuma o que você fez. Eu pedi que ela se acalmasse e a levei para um hotel para que ela pudesse passar a noite. Eu teria que resolver aquela situação. Não conseguia mais esconder meu desespero. Resolvi que contaria para minha esposa naquela noite e pedi que ela deixasse nossos filhos na casa dos meus sogros. Ela ficou animada imaginando que teríamos uma noite romântica juntos. Eu não quis decepcioná-la e comprei um vinho naquela noite. A beijei como nunca tinha feito antes e a levei para o quarto demonstrando todo o meu amor. Ela ficou extasiada de alegria, pensando que nosso relacionamento finalmente tinha voltado a ser como era antes. Não tive coragem de contar para ela naquela noite, mas na manhã seguinte eu tomei coragem. Meu amor, você sabe o quanto sou grato por você e por nossa família. Sempre admirei sua força e resiliência. Nossa, obrigada. Mas parece que você está me agradando para me dar uma notícia ruim. Ela sorriu e eu fiquei em silêncio por um instante, buscando as melhores palavras. Ela percebeu que ela tinha acertado o seu palpite e perguntou. O que está acontecendo, Marcelo? O que você está querendo me dizer? Adriana, eu nem sei como dizer isso, mas tive um caso com uma aluna e ela está grávida. Eu disse de uma só vez para não desistir. Minha esposa estava de pé e se sentou no sofá tentando entender o que eu tinha dito. Ela ficou paralisada olhando para baixo por um período que parecia uma eternidade. Você não vai me dizer nada? Eu tentei quebrar o silêncio. Não há nada para dizer. Quero que você saia da minha casa. Mas amor, eu não queria que isso tivesse acontecido. Estou arrependido. Quero ficar com você. Aquela mulher não significou nada para mim. Eu implorei, mas ela não me deixou terminar o que eu tinha planejado dizer. Ela se levantou e saiu pela porta dizendo que quando voltasse não queria me ver mais lá. Eu peguei algumas peças de roupa e fui para o hotel onde Paola estava. Ela se alegrou ao me ver. No entanto, eu não conseguia mais enxergá-la com os mesmos olhos. Sem aquelas roupas e naquele apartamento chique, ela parecia uma pessoa comum. Não tínhamos nada que nos conectasse além daquele filho que estava na sua barriga. Naquela noite eu chorei amargamente, pensando no que meus filhos iriam pensar de mim e por ter jogado fora todos os anos de relacionamento com a minha esposa. Mas não havia mais nada a ser feito a não ser esperar o desenrolar dos acontecimentos. Eu ainda tinha esperanças de que minha esposa me perdoasse, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ela entrou com o pedido de divórcio e eu nunca mais consegui falar com ela, a não ser através de advogados. Meus filhos não queriam mais me ver, estavam magoados e tristes em ver o sofrimento que causei a sua mãe. Eu tive que alugar um pequeno apartamento para viver com a Paola enquanto esperava os meus bens serem divididos e vendidos para pegar a minha parte. Paola era uma garota mimada, queria tudo na mão na hora e não sabia fritar um ovo. Perdi os meus melhores clientes depois que a notícia de que havia me envolvido com a esposa de um deles se espalhou. Eu nunca imaginei que o mundo fosse tão pequeno, mas minha reputação foi por água abaixo. Voltei a dar aulas em academias para pagar as contas enquanto tentava buscar novos clientes. Paola havia acabado de ganhar o bebê quando recebemos uma notícia que nos deixou estarrecidos. Minha ex-esposa procurou o ex-marido da Paola para conversarem sobre a traição dupla que haviam enfrentado e acabaram se consolando e se apaixonando. Eles estavam com o casamento marcado no religioso, uma promessa que eu havia feito para Adriana e nunca cumpri. Portanto, a nova moradora da cobertura luxuosa já estava de mudança com meus dois filhos. Eu não pude acreditar em como o destino tinha dado uma reviravolta tão rapidamente, mas hoje eu entendo que eu mereci passar por isso e me arrependo profundamente. E você? Teria perdoado o marido? E a esposa traidora? O que achou do final dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!